É mais uma intervenção aqui na rede desligada aqui da Sérmofu, nós estamos no curso de linha viva hoje dia 1º de fevereiro de 2021 e obviamente que nós estamos com a rede desligada mas simulando como se estivesse energizada para o treinamento aqui do curso de linha viva. Nesse momento os alunos vão retirando as coberturas para trocar a dupla novamente e o treinamento vai continuando por aqui. É o professor Jucemar num treinamento de linha viva na Sérmofu em Morro da Fumaça, com a equipe aqui e o caminhão vem nos assessorando da Eletrofox neste momento. Mas o caminhão da Sérmofu já está praticamente pronto. As próximas intervenções por aí serão com o caminhão novo de linha viva da Sérmofu, a nave de linha viva da Sérmofu. E vamos adiante.